E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo um vídeo pra vocês pra conseguir alguns carros raros. Bora conseguir alguns carros raros no GT Online? Bora lá então, pessoal. Exatamente. Pessoal, olha que linda essa Slamvan. Lost Slamvan, na verdade, é um carro da polícia, não é Lost não, né? E também esse carrinho de hambúrguer. Já imaginou esses veículos, se eles chegarem na nova DLC do GT Online? Isso mesmo. Nós estamos muito próximos de uma nova DLC. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, as dicas que eu vou dar pra vocês aqui valem pra sempre. Mas eu gravei aqui no dia 29 de maio de 2023. E eu estou acreditando que entre o mês de junho pode chegar uma DLC ou até mesmo no mês de julho. Mas a princípio, eu ainda fico com a data com o mês de junho. E quando a Rockstar traz uma DLC nova no GT Online, ela costuma trazer veículos. De mais ou menos de 14 a 20 veículos. E ela acaba surpreendendo com alguns veículos que ela traz, né? Eu gostaria muito que ela trouxesse uma Slamvan, liberassem pra gente comprar uma Slamvan. Quem sabe liberasse os carros da polícia. Até mesmo esse carrinho de hambúrguer seria muito interessante. Mas tem alguns carros que você já pode conseguir no jogo e eles já são raros. Mas antes de mostrar pra vocês, eu quero pedir pra vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Por favor, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Marque todos pra receber todos os conteúdos e não perder nenhum. Se você não for inscrito no canal, muito obrigado também. Eu vou deixar também, além desse vídeo que eu vou passar pra vocês agora, outros vídeos de carros raros na descrição desse vídeo aqui. Se você é colecionador de carros raros, assista não só esse, como também os outros. Pessoal, é o seguinte. Tem alguns veículos da Arena War que se você fizer a carreira da Arena War, conforme você for upando sua carreira na Arena War, você vai liberar alguns veículos. Dentre eles, o Space Docker. Não dá pra pegar esses veículos e passar para os amigos nos glitches que estiverem disponíveis. Esses veículos estão bloqueados. Ou seja, você só vai conseguir mesmo é fazendo a carreira da Arena War. Então, se você ainda não tem a Arena War e quer realmente alguns veículos raros, compensa você adquirir sua Arena War. Aí você tem que ir nesse quadro aqui e upar a sua conta. Você pode fazer isso totalmente solo, mas se você quiser upar rapidinho o seu nível de carreira aqui na Arena War, eu vou ensinar pra vocês já já o método. E conforme você for subindo esses níveis, você vai conseguir desbloquear alguns veículos. Por exemplo, eu desbloqueei pra mim aqui o táxi. E esse táxi dá até pra fazer agora aquelas viagens de passageiros. Olha que top. Além desse táxi aqui, pra conseguir o táxi você precisa chegar no nível 25. Tem um trator que todo mundo gosta, que fica mais fácil de você achar, né? Tem nas construções. Mas lá em cima, em Palito Bay, tem uma construção que sempre aparece o dozer. E você precisa chegar no nível 50. Aí você consegue liberar ele pra você. Já vando o palhaço, você precisa chegar no nível 75. Pra quem gosta de caminhão, tem o caminhão. O Trash Master, que seria o caminhão de lixo, né? Tem que chegar no nível 100. O Baracks, você precisa chegar no nível 200. É um caminhão militar. E ainda tem o Mixer, precisa chegar no nível 300, que é a britadeira. E o Space Docker tem que chegar no nível 500. O Space Docker, pessoal, é um carro muito top. Depois que você conseguir o Space Docker, se você insistir, ou melhor, se você se dedicar ainda mais e dobrar os seus pontos, você vai conseguir liberar o Tractor no nível 1000. E esses veículos estão disponíveis apenas pra quem subir a carreira na Arena War. Então não adianta fazer glitch, não dá pra pegar. Tem um serviço da Arena War. Você vai em serviço, jogar serviços criados pela Rockstar, Arena War, vai procurar o Detonando 3. Nesse caso, você precisa da ajuda de dois amigos. Por quê? Quando começar o serviço, escolha primeiro, na escolha de veículos, escolha uma moto. Você não precisa ter veículo tunado, não. Você vai pegar a moto e você vai precisar morrer dentro do serviço. E aí você vai pedir pros seus amigos ficarem jogando, tá? Ficar... Só não finalizar o serviço. Pode colocar o máximo de corridas de voltas que você quiser, mas só pede pra eles não finalizarem o serviço. Eles podem colocar um elástico segurando os dois cursores do controle. Coloca o controle de ponta cabeça, coloca um cabo USB pra carregar o controle, pra ele não descarregar. Deixa girando a tela. E aí faz sozinho. Você faz sozinho, tá? Você só vai precisar da ajuda deles pra isso. Por que dessa maneira? Porque dessa maneira você vai passar a conta mais rápido. Vai subir o level mais rápido. Como que você vai fazer? Iniciou o serviço, vai ter um foguinho que vai sair do chão lá na frente. Aí lá na frente, ó, coloquei aqui 25 voltas, né? Pra durar mais. Lá na frente você vai ficar no foguinho até o seu personagem morrer. Quando o seu personagem morrer, automaticamente você vai ser direcionado pra roleta. Aí você fica lá na roleta. Você vai precisar gastar um dinheiro aí, tá, pessoal? Ó, 5 mil cada vez que você gira a roleta. Vou ficar aqui no foguinho até morrer. Pessoal, like no vídeo, pessoal. Like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado. Se você não for inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho, combinado? Ó, vai girar a roleta. E aí você vai ganhar o AP. O AP é como se fosse o RP da sua carreira. Você ganha RP, ganha AP. Aqui é na sorte. Mas você vai ficar girando aqui o tempo que for. Seus amigos, pra ganhar dinheiro em RP também, caso você não queira já logo no começo deixar eles girando lá dentro, eles podem fazer até a volta 24 e na volta 25 eles ficarem ali parados. Antes de completar a volta 25. E aí você vai subindo o nível. Vai subindo o nível. E aí vai obedecendo conforme eu mostrei pra vocês. Ó o meu nível subindo aqui, ó. Etapa de patrocínio. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até você liberar o táxi, depois liberar os outros veículos, assim por diante. Agora, se você for meio preguiçoso, como eu, faz esse método aqui. Quando a Rockstar estiver pagando nos serviços da Arena War duplo ou triplo dinheiro, triplo AP, aí vai valer muito mais a pena. Você vai subir de nível muito mais rápido. Vejam que o carro foi liberado pra mim, um veículo aqui, Prêmio Pegasus. Então esses veículos ficam na Pegasus. Não dá pra você tuná-los, não dá pra você colocar eles na garagem. E também não dá pra você passar para os seus amigos. Tem que realmente conseguir upando o nível da carreira na Arena War. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço pra vocês. E não esqueçam, hein? Na descrição desse vídeo tem outros carros raros lá pra vocês. Um abração, pessoal. Like no vídeo, hein?